Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60 e de Play 4 a partir de R$ 80 Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Estou aqui para continuar nossa série de Zool Tycoon do modo livre Vamos lá, já subir aqui, dar uma olhada no nosso zoológico Vocês pediram aí bastante no último vídeo dos filhotes Para trazer filhotes de girafas e filhote de elefante Parabéns Blair em Prado Médio e Estaprem Novamente o hipopótamo está grávido, está grávida né, na verdade Parabéns Charmosa, Tigre de Bengala em Tropical Grande, Estaprem Caraca, agora é época dos animais aqui ficarem grávidos né Ou das mamães aqui, vamos ver Hipopótamo e Tigre Bom, então deu certo né, aquela parada que fizemos aqui De colocar mais um macho junto com outra fêmea né Pois antes tinham duas fêmeas e um macho nesse recinto Tinha uma fêmea até que estava bastante triste Então, deu certo, vamos só dar uma olhada aqui Se aquela tigreza ainda está triste ou não Esse é o tigrinho né, com leucismo Que é uma, não é uma doença né, mas É uma, não é uma mutação também É uma transformação genética aí, algo assim tá Para quem não viu o último vídeo, eu vou deixar aqui na descrição E lá na descrição desse vídeo Dos filhotes, desse filhotinho aqui eu explico Eu deixo lá na descrição o que que é esse leucismo tá É essa daqui ó, que está prenha Eu vou falar grávida Pois prenha é bem esquisito falar Eu sei que é o jeito correto de falar Mas vamos falar grávida Que é melhor É, o outro animal que está grávido é o hipopótamo Vamos dar uma olhada Já temos o filhotinho aqui do hipopótamo Que nasceu no último vídeo também Que é esse daqui Tá do mesmo tamanho eu acho Essa daqui é a fêmea A Blair, que está prenha Ou está grávida Podem ver né, olha o tamanho da barriga dela Véi, quase arrastando no chão já E beleza, vocês pediram para trazer então Filhotes de elefante e de girafas Mas não é fácil tá Eu vou fazer o recinto agora Eu acho que eu não tenho elefante e girafa ainda aqui Tá, girafas eu tenho Vamos ver Tipo, não é garantido que eu vá conseguir fazer eles Eles cruzarem né Acho que eu posso falar para lá cruzarem É, e não é garantido que eles vão ter um filhote Tá, vamos ver Peralta Peralta As duas são peraltas Só que elas estão faltando Está faltando aí na necessidade social Eu não sei o que eu posso fazer aqui para melhorar isso Talvez um recinto maior Vou fazer um recinto maior para essas girafas Coitadas O que tem aqui São os leões Beleza Então vamos fazer um recinto aqui bem maior para essas girafas Savana Tropical Não Só savanas que as girafas É, só savanas mesmo Temos uns outros aqui Mas somente duas estrelas Vamos pegar uma savana grande Ou uma média Deixa eu ver o tamanho da média A média é igual a essa daqui que está ali eu acho né Acho que é exatamente igual Vou pegar aqui uma grande Vamos colocar Aqui eu acho que está legal Bem no centro Beleza Sim E eu vou construir aqui mais um recinto Onde vão ficar os elefantes Antes Deixa eu Transferir essas girafas de lugar Mover Colocar aqui E vamos mover essa outra Ou outro né Já que é um macho e uma fêmea Colocar aqui Para ter uma maior chance aí De Conseguir né Que eles Tenham algum filhote Eu vou colocar mais dois animais Mais duas novas girafas Eu vou colocar Vamos ver Reticulada Grupo social Mínimo de três animais Tá A maioria das girafas O grupo mínimo aí O grupo social mínimo São de três animais Então por isso que elas não estão tão felizes Eu vou deixar quatro animais Vamos ver Angolana Eu gosto sempre de colocar os animais que estão em extinção Pouco preocupante Pouco preocupante Em perigo E pouco preocupante Só confirmar Qual girafa Que são essas daqui né Qual a raça delas Ou a espécie É mais bonito falar de espécie né Esperar essa daqui Vim pra cá Que eu já vejo É Girafa peralta Beleza Então Vamos Pegar aqui Adotar um novo animal Girafas A peralta está em perigo É a única que está em perigo É Temos essa nubia também Mas Só no nível 30 Nós vamos conseguir Desbloquear ela Então não sei se eu espero Se eu não espero Ó Forma zoológica 24 Ah Não sei o que eu faço agora Se eu espero Ou não espero Vou fazer o seguinte Já que vocês querem ver muito Filhote de girafa Eu vou Adotar aqui Ou tentar adotar O filhote de girafa Tá Ó O chique de bengala nasceu Kira Vamos dar uma olhada Tá Não dá pra ir pra lá Então temos que ir aqui É São aqui os tigres São aqui mesmo Vamos ver Não Esse aqui é Ariel Esse daqui é Akira Que bonitinha Olha que da hora Caraca Ela é diferente do irmãozinho dela Podem ver a diferença entre os dois Aquele ali tem leucismo E esse daqui não Chique de bengala Normal Bem da hora Bem da hora mesmo Nossa Eu adoro felino Sou apaixonado por felinos Tanto que eu tenho dois gatos aqui no meu apartamento Bom Vamos limpar aqui o cocô Claro que eu também gosto de cachorros Eu tenho dois cachorros e dois gatos no meu apartamento É O mini zoológico aqui em casa que eu tenho É Tinha visto alguma coisa Ah tá Preciso colocar aqui comida e bebida para girafas É claro né Vamos usar aqui então Construir Comedor de frutas Sim Vamos melhorar E vamos melhorar de novo Vamos colocar também Um comedor de vegetais Beleza Ué Hum Ah tá Pensei que girafas não comiam vegetais Mas elas comem E vamos colocar também Uma estação de limpeza Vamos melhorar E acho que duas estações de limpeza né Já que esse recinto é enorme Vamos colocar mais uma estação de limpeza Vamos melhorar o talo Beleza Colocar também aprimoramentos Vamos ver o que podemos construir para girafas Centro de atividades né Elefantes Corregadores Não 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 É Tem que ser ou esse centro de atividades Ou esse brinquedo de corda Centro de atividades mesmo Pegar aqui o mais top Beleza Eu ia adotar uma girafinha né Então vamos ver se está disponível Para adoção Girafas Vamos ver Angolana Temos angolana Temos uma Qual o nome? Maçai Temos peralta E temos reticulada Beleza Temos filhote em todas as espécies de girafa Eu acho Que eu vou pegar esse dentão aqui É bem da hora Vamos lá então Adotar ele Vamos ver Como que ele é Eles queriam bastante ver um filhote de girafa Então vamos ver agora Vamos descer até Animais Ver animais Tá então Filhotinha de girafa O filhotinho né Já que é macho Dentão Podem ver a comparação O tamanho dele O tamanho dos pais deles aí Dos pais adotados né Mas não deixa de ser pais Pois São eles que vão cuidar dessa girafinha Vamos ver A recepção aqui da mamãe girafa Nem deu bola né Para ela Para esse filhotinha Mas bem da hora Olha o tamanho Olha o tamanho disso Claro É grande né Mas não se compara Ao tamanho De uma girafa adulta Está indo lá até A mãe ou o pai Ou está indo comer Vamos ver o que ele vai fazer Vamos pegar essa câmera animal Que da hora Está meio que aprendendo A andar ainda né Não é lógico que não Como quando nasce Mas está meio Sei lá Está meio estranho né Como está andando Bem da hora mesmo Vamos só ver a espécie Certo aqui Girafa maçai Está totalmente feliz Isso é bom Isso me alegra muito Bom Outro que vocês queriam ver Era filhote de elefante Né Ó Hipopótamo nasceu Nasceu mais um hipopótamo Vamos ver se é aqui Não Aqui é aquele recinto vazio Eu vou vender esse recinto Beleza Onde estão os hipopótamos Aqui Então temos dois filhotes De hipopótamo Agora Olha Esse daqui Esse orque Eu acho que Ou foi o outro Hipopótamo albino Velho Caraca mano Esse daqui é o outro Que é o Cé E nasceu então O hipopótamo albino Caraca Isso daqui Eu nunca vi Na minha vida O hipopótamo albino Velho Ele não é totalmente branco Mas A pelagem dele Aí é bem mais clara Do que No caso Do irmão dele Aqui Deixa eu selecionar Ó O irmão dele aqui Pode ver que é Bem mais escuro Né E temos essa daqui Que é albina Que é um pouco mais clara Que legal Velho Caraca Bem da hora mesmo Olha que legal Velho Porra Natureza é uma coisa fantástica Mesmo Até nesse jogo A natureza é fantástica Né O tamanho da boca Da mamãe Ou sei lá Se é mãe Ou se é o pai Vamos ver se tem alguma Alguma informação aqui Sobre Esse hipopótamo albino Ele está indo comer Agora Bem da hora Bem da hora mesmo Vamos ver o que mais Temos aqui Tá Eu tenho que construir O recinto dos elefantes Antes Deixa eu Ah Eu ia limpar o cocô Mas não tem Vamos lá então Recinto Pediram também Para mostrar As araras Então Eu vou fazer o recinto Das araras também Tá Vamos ver Elefantes Tropical Tropical Grande Vou botar um tropical Grande Não vai caber Aqui Não vai Bom Vou fazer o Seguinte Aqui Deixa eu ver Se eu consigo mudar Isso daqui de lugar Colocar só um pouquinho Para o lado Um pouquinho Para cá Eu acho que agora Cabe Deixa eu aproveitar E limpar aqui Já que eu estou aqui Beleza Vamos lá então Construir aqui Um recinto Tropical Para os elefantes Grande Agora sim Vai dar certo Assim Assim Tá perfeito Beleza Muito bonito Esse recinto Dos elefantes Também O zoológico Recebeu o prêmio Conquista de fama Vamos lá Adotar novo animal Elefantes Temos elefante Da floresta Tá em perigo Temos esse outro Elefante Da savana Também Vulnerável Elefante do Sri Lanka Em perigo Elefante indiano Em perigo Todos esses elefantes Estão em perigo Por causa do marfim Dele Então Velho Eu odeio Caçador Eu odeio Quem Casse Eu nunca Vou entender Como a pessoa Consegue Caçar Como consegue Matar um animal Somente Para pegar um Marfim É ridículo Por dinheiro Por ganância Até as vezes Por status Tem pessoas Que matam Só para deixar Pendurado na parede A cabeça Do animal Velho Isso Me ennoja Velho Ser humano Alguns ser humanos É claro Nossa Me ennojam Muito E as vezes Eu tenho vergonha Até De ser Ser humano Velho Bom Vamos lá Então Pegar Estão todos Em perigo Aqui está Vulnerável Elefante da savana Vamos pegar O indiano Que eu acho Que é um dos mais Famosos Vamos pegar Esse Howard E vamos pegar Um de outra espécie Agora Eu peguei o indiano Vamos pegar Do Sri Lanka Pegar uma mulher Essa Bess Eu vou pegar Um filhote Beleza Está aumentando O nível de fama Do zoológico Eu vou pegar Agora Um filhote De uma outra espécie De elefante Tá Vamos pegar Elefante Vamos pegar Esse elefante Da floresta Essa Sara Beleza Podemos ter Então Três tipos De animais De raças Diferentes Tipo Três raças De elefantes Ou três raças De tigres Pelo que eu entendi É isso Beleza Vamos colocar aqui Comida para eles Eu já dou uma olhada Lá no Bebezinho Que está chegando Bom Frutas Vamos melhorar Melhorar mais um pouco Beleza Vamos colocar aqui Vegetais Não há Não há nenhuma Estação de limpeza Em tropical Grande Tá Eu acho que é isso Que eu estou fazendo Agora Não é não Beleza Esse é um tropical Grande Eu vou colocar agora Calme Calme Vamos lá Construir Olha o elefante Pequenininho Está chegando Vamos lá Que eu quero ver O Dumbo Parece muito Dumbo Olha o tamanho da orelha Dele É o Dumbo Pronto Já tem um nome Para o vídeo O elefante Dumbo Quem nunca viu Dumbo É uma animação Bastante antiga De 86 87 Alguma coisa assim Acho que é final Dos anos 80 Começo dos anos 90 Talvez não Talvez seja até Bem mais antigo É que eu vi mesmo No começo dos anos 90 Final dos anos 80 E velho É uma animação Fantástica Então Quem não viu Veja aí Baixe aí Pois é muito Mas muito bom E muito emocionante Também Tá Então está aí O elefantinho A Sarah Só que o Dumbo Era macho Essa Sarah É mulher Mas vai ser Dumbo Mesmo Pela homenagem Que eu vou prestar Aqui para o Dumbo Tá Bem legal Só corre Vai tomar uma ducha Ali Não quer Não quer Então vamos ver O que podemos fazer Mais aqui Para melhorar A vida deles Aprimoramentos Vamos colocar Trinquedo de corda Piscina rasa Beleza Vamos colocar Mais um chuveiro Aqui Eu chamo de chuveiro Mais a estação De limpeza Tratamento dos animais Vamos dar Construir Estação de limpeza Vamos dar Um upgrade Beleza Tá Então Bom galera Então é isso Antes disso Eu vou Construir aqui O mini recinto Da Arara Eu acho que foi Arara Que me pediram Desculpe você Que pediu Mas Eu não lembro O vídeo que foi Então eu não Pude voltar Lá para ver Tá Mas eu acho Se não me engano Tenho quase certeza Que você pediu Arara Então vamos lá Criar aqui Animais Dutar novo animal Araras Temos aqui Arara Canindé Que é a típica Arara do Brasil Se não me engano Tá ali Espécie de papagaio Nativa Da América do Sul Temos essa outra Arara militar Grande É nativa Da América Central Norte E América do Sul Temos também Essa Araracanga Araracanga Aramacau É uma espécie De papagaio Encontrado nas florestas Na América do Sul Eu acho Se não me engano Arara Só tem aqui na América América do Sul América do Norte América Central Mas não tem Outro lugar Vamos ver Norte da Bolívia México América do Sul É exatamente isso Bom Vamos pegar Essa Arara Canindé Que eu acho Que é a mais famosa Vamos pegar Esse Soke Ou essa Soke Que é uma fêmea E vamos pegar Também um macho De uma outra espécie Talvez Vamos ver Botar um novo animal Araras Vamos pegar Essa Araracanga Caraca Meio que trava a língua Esse nome Araracanga Vamos pegar Vamos pegar Aqui É um macho Ou fêmea É macho Que eu fui pegar Pegar esse Félix Beleza Vamos dar uma olhada Agora nas Araras Não precisa colocar Não precisa colocar Itens de Recinto Pois já vem Com esse Mini Recinto Tá então As duas Araras Bem diferentes A coloração Muito bonita Das duas Bem da hora É um papagaio Mas um papagaio Colorido Só que eu tô achando Pequeno Nessas Araras Vocês são filhotes Parece bem mais Papagaio Do que uma Arara Mas bem da hora Minha avó Teve um papagaio E acreditem vocês Ou não Ele durou Mais de 60 anos Ele morreu Acho que Uns 60 e poucos anos E velho É um animal bem legal Nunca pude Pôr a mão nele Pois Ele era bem arisco Só com a minha avó Que ele se dava bem E a única pessoa Que ele não bicava Era a minha avó E para quem Já conhece Ou quem já teve Papagaio Sabe que essas Bicadas São bem dolorosas Pode até arrancar Um dedo Por causa desse Bico deles Aí né Bom então é isso galera Eu vou ficando por aqui Estão tentando Se achar Megaliz Estão tentando Fazer alguma coisa Ali mano Será que vai nascer Um filhotinho de Arara Caraca Seria muito legal Velho Bom então é isso galera Eu vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar A divulgação do canal Se inscreva Caso não seja inscrito Se vocês quiserem ver Algum animal aí Especial Diga nos comentários Tá Mas antes Dê uma olhada Na playlist Que eu vou deixar Aqui na descrição Dos do Tycoon Que vão ter Todos os vídeos Que eu já fiz Os do Tycoon Dê uma olhada Se tem ou não Um animal Que você quer ver Beleza Então é isso Muito obrigado Pela visualização E até mais Tchau 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 Tchau